E aí pessoal, beleza? Voltei aqui com mais um vídeo de Tree of Save no CBT coreano para um tutorial, o primeiro, a primeira parte do tutorial de como iniciar bem em TOS. Então vamos lá, eu criei um personagem aqui, de novo, tem aqui os meus dois personagens mais elevados, já está no terceiro ranking. Então vamos lá, eu vou criar aqui, começar o jogo e vou começar com o primeiro tutorial básico de quests, atributos, skills, depois eu vou fazer alguma coisa sobre enchant e tudo mais. Então está aqui o personagem. Basicamente é o seguinte, essa é a primeira quest, pelo menos do CBT coreano, eu vou fazer esse tutorial em cima do CBT coreano. Se mudar alguma coisa quando o jogo for aberto, eu farei outro. Então aqui é basicamente isso. Quais são as quests principais? As que tem a bandeirinha amarela, como vocês estão vendo aqui, em cima do NPC aqui, tem uma bandeirinha amarela. Clicou nele, no caso como eu estou jogando com o controle, eu vou apertar o B e e eu vou falar com ele. Se você tiver no teclado, é o espaço, como está dizendo ali. E aqui ó, algumas opções, acho que tiver com a bandeirinha amarela do lado do nome, são as quests. opções, falei. Vou ganhar aqui. Pronto. Vou apertar o espaço para ver se sai a barra ali. Pronto. Não quero que ele me mande para canto algum. Aqui são os pontos de teleporte, né? Essas estátuas aqui eu me teleporto para cada mapa. Então é sempre bom quando você chegar em um mapa aqui e achar ela, você apertar B perto dela. No caso, interagir com ela para salvar o ponto de teleporte. Então eu já vou seguindo aqui para a próxima quest, a próxima bandeirinha amarela. Vou aqui falar com o NPC. Ainda é o tutorial, início do tutorial do jogo. Ele está ensinando aqui a atacar e matar mob e tudo mais. Vou ligar o pé aqui. O drop, se for seu, vem direto para sua bag, tá? Então ó, outra coisa. Ele está até dizendo aqui, use o botão de retornar para se teleportar para o NPC da quest, né? Quando ela for completada. No caso, isso aqui. Esse é o NPC. Se eu estou perto dele e clicar, ele vai vir aqui para o lado. Mas se eu, por exemplo, estiver em uma quest que é muito longe e clicar também, ou apertar o backspace, né? Se eu apertar o backspace aqui do teclado, ele também volta. Isso ajuda bastante para ficar mais rápido até a jogatina. Então aqui ó, vou entregar a quest. Pronto, ele já me deu outra quest. Aperta F1 para distribuir o ponto. Então se você apertar o F1 do teclado, né? Para quem joga no teclado, você vai abrir aqui ó, os pontos de atributo. Força, constituição, inteligência, espírito e de estrela. Força, ela dá ataque físico, né? Se eu clicar aqui para colocar, ó. Ele vai dar ataque físico, aumenta. E aumenta o critical attack também. Se eu colocar a constituição, aqui não tá aparecendo, mas aqui a tradução tá boa. Ele vai incrementar HP, a regeneração de HP, a resistência crítica e o máximo peso, né? O máximo inventory slot que você pode carregar, que eu já vou mostrar. Que é aqui ó, inventory F2. Então ó, eu tô com 6% do peso total que eu posso. Eu posso até 5.081 de peso. Então quanto mais constituição tiver, mais o peso aumenta aqui, tá? Próxima inteligência, que incrementa ataque mágico, espírito, que vamos ver o que ela faz, já que não tá aparecendo aqui ó. Ela vai aumentar o SP, ela vai aumentar o SP, a recuperação de SP e bloqueio, penetration, penetration, penetration seria a penetração em bloqueio, ou aumentar o bloqueio, ou aumentar a penetração em bloqueio, mas é isso que aumenta o espírito. Ele vai dar o SP também, né? Ele vai dar o SP também, é a mesma coisa. E o de estado estresa vai dar a craze, né? Que é mira, a evasão e o ataque crítico. Vou colocar aqui ó, critical hate e a craze. E no caso pra arqueiro e tal. Como ele é espadachinha, eu vou jogar aqui de força. Fiz, completei a quest, tá? Vou fechar aqui. Pode apertar o S que também fecha. Vou entregar a próxima quest. Vou ganhar aqui outra carta. Então, ah, mas você não ganha XP quando faz as questas. É, você ganha essas cartinhas aqui ó. Que no caso essa, é carta nível 1 de XP. Então ela tá dando ali ó, 166 de XP e 127 de classe. Classe é esse. É job, no caso job é esse. E o level de classe normal de personagem é esse aqui. Então aqui ó, ADD XP 166 e o de classe 126. Certo. Então eu vou clicar aqui pra usar. Pronto. Pei a classe. E quase upei o Shark. E as skills. A gente vem aqui ou no F3. Ou aqui, clicando né. No class skill. E aqui vai mostrar. As classes que eu tenho. No caso eu só tenho o sordimento por enquanto. E as skills dele. Aqui alguns atributos passíveis. E aqui existe skills. O que é que eu faço? Eu posso escolher a skill que eu quero. Esse aqui dá buff. Esse aqui também aumenta um pouco. Como tá dizendo ali ó. Aumenta o power attack em 8. E a defesa é reduzida em 2. por 65 segundos. No primeiro nível. O bash dá um ataque. De 54 de força. E um splash de 4. O trust é um splash de 1. Ele atacar 56. Mas é pra frente. Então o bash é melhor pra o início. Selecionou a que você quer. Eu tenho duas aqui ó. Vou até cancelar. Vou selecionar aqui. E vou selecionar o bash novamente. E se eu apertar a bolinha. Ele já. Vai ter nível 2 de bash. Mas eu não quero. Eu quero um de bash e um de bug. Tá aqui. Automaticamente ela vem aqui pra. A minha barra de skill. E agora vou lá matar esses bugzinhos. Então. Só pra explicar como é que funciona. pra você. Quando você encontrar o mob. Que faz parte da quest. Ele vai ficar com esse Vzinho em cima. Então é só atacar. No caso pra eu atacar aqui com. O teclado né. O controle. Eu vou segurar o L1. Onde também existe ali ó. Ativou e aperto o X. Pronto. Eu ataquei. Então se eu quiser usar o buff. Eu aperto o L1 e aperto o A. Então eu tenho ali com o buff de 1 minuto. E agora. Eu ataco até mais forte. E agora eu vou aqui. Termino a quest. Faltam uns 3. Ponto. Faltam uns 3. Faltam mais um. Ainda não tá com respawn. Pronto. Aí eu posso ele. Mostra ali ó. Eu posso apertar o back space. Pra voltar. então aqui tá só mostrar mais uma coisa pra vir aqui tá cheio de imóvel eu poderia ocupar aqui tranquilo só matando ele já o peixe quando você ou você dá esse ataque aí em área que diminua o hp do imóvel deixa eu só acabar com esse chame é muito legal matar mob assim no dano físico né no ataque melee eu gostei pra caramba o efeito de ataque de explosão do móvel é bem bacana já matei o suficiente aqui eu venho perto do espaço no caso pra quem joga no teclado no teclado e o ver pra quem joga no teclado e tem esse aqui ó o trio crystal pra que serve esse danado desse tribo aqui do lado do personagem tem stamina se eu correr aqui ó tá dando dois cliques para a direcional você tá vendo tá gastando ali se acabar vou esperar acabar aqui para vocês verem e quando acaba ele começa a andar como se ele tivesse cansado mesmo e corre 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 4 3 acaba caramba pareceu outro aqui já quero que acabe tá aí dois ainda mas já tá mais lento um pronto tá vendo acabou ele começa a andar então se você quebrar esse crichal ele vai recuperar suas coisas também você pode voltar a correr essa taxa e tudo mais correr só para a classe de sordimento esse dois cliques aqui é só para sordimento então terminei a quest vou apertar aqui no backspace e vou voltar lá para o npc é foi quebrado agora não vai ser mais aqui tô vou entregar então basicamente isso vai atrás das das bandeirinhas douradas abre o mapa no m vai mostrar o lugar da quest quando você pegar vou pegar essa coisa aqui já é para matar o mob aqui mesmo mas vai aparecer outro ali que já é isso que eu quero falar deixa só matar esse modo aí eu vou usar o meu aqui vou usar morreu todo mundo feliz eu tô agora com o buffer de novo vou entregar aqui para mostrar uma coisa a vocês aqui ó tem um skill amarela e um azul essas azuis são skills secundárias que você faz para ganhar mais XP mas elas não aparecem no mapa você tem que encontrar então vou pegar aqui novamente as que eu a amarela na guerra a história eu peguei aqui bom e agora eu vou falar com ele e pegar outro azul lá então onde é ela eu abri no mapa aqui eu já vejo que a amarela é aqui para continuar a história e azul né que é a secundária aqui então só eu ir lá posso ir o mapa aberto mas preferir que ele fechado eu vou matar outro boss e assim todo o mapa tem alguns mini boss para você matar bonecos maiores né os móveis maiores se você não matou você não passou por todas as questas e faz falta você pode chegar no nível chegar em uma taverna e não ter nível suficiente para matar os inimigos lá por conta de algumas quests que você deixou de fazer então todo o npc que você vê no mapa fale com ele para ver se ele tem quest porque é essencial fazer essas quests se não você não chega no outro mapa no nível ideal outra coisa que você pode ver também aqui ó no f4 vindo aqui mapa tem a porcentagem de que você viu o mapa então se você só viu 30% desse mapa é porque tem muita coisa para ser descoberta ainda então sempre sempre vasculhe tudo é uma coisa que eu até vi numa matéria sobre que você tem que vasculhar todo o o mapa para poder aproveitar 100% do jogo então aqui ganhei mais um ponto vou jogar aqui em Strangerl novamente e vou ficando por aqui com essa essa primeira parte tutorial na próxima parte eu vou mostrar algumas coisas sobre enchant e sobre como pegar a próxima classe eu vou tentar fazer a segunda classe com ele já vou explicar como é que funciona cada classe e tudo mais e é isso se vocês gostaram do vídeo deixa aquele joinha se tá assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal se inscreve aí para continuar acompanhando dá aquele like compartilha com seus amigos se você gostou do vídeo vai ajudar na divulgação do canal eu agradeço a todos vocês pelo apoio aí já tenho bastante inscrito eu nunca pensei que ia ter tantos e é isso aí espero que vocês tenham gostado e até a próxima falou